Louvado seja o nome de Jesus, xalão, xalão, queridos! Um grande abraço pra você, Deus abençoe e renova as suas forças e que o Senhor Deus seja engrandecido em tudo que você fizer. A Ele seja a honra, a louvor, a glória para todo o sempre. Que o Senhor Deus estenda a mão dEle na sua direção, te dê o favor e a paz, a paz que excede todo entendimento, conforme está escrito na Bíblia. Que bom estarmos aqui com a bênção do dia, onde Deus tem uma direção pra você. Todos os dias, desde cedinho, a palavra já está liberada. Quem tinha todo dia uma palavra nova, uma reflexão, uma aplicação, uma oração, um decreto de bênção. Para todos. Compartilha esse projeto, compartilha com amigos. Você conhece alguém que está precisando de um mover de Deus? Você conhece alguém que está precisando de uma resposta de Deus? Deus está respondendo tanta gente através dessa oração aqui. Eu estou tão grato a Deus, tão grato por esse projeto. Escreva um comentário, o que Deus está falando com você, ou faça um pedido de oração e dê um like, tá bom? Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, porque você vai receber tudinho de Deus. Não deixa de receber o que Deus está dando aqui. Quando você se inscreve, você está ali agora mostrando pra Deus. Deus, eu quero a palavra, eu quero aprender mais, eu quero receber mais das escrituras. Porque é isso que a gente faz aqui. A gente lê um texto, estuda um texto, aplica pra nossa vida e ora a palavra. A gente ora as escrituras, é um outro nível de oração. E hoje, e essa semana, nós estamos no Salmo 115. Chegamos agora ao versículo 2, que diz assim, dois em diante. Acompanhe, Salmo 115, a partir do versículo 2. Em outras palavras, por que o povo, as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, cadê o Deus desse pessoal? Em outras palavras, Deus vai estar presente. Deus vai estar agindo. Ninguém vai perguntar onde está o seu Deus, porque se alguém pergunta onde está o seu Deus, é porque elas não estão vendo Deus na nossa vida. Então, o salmista aqui, ele está dizendo assim, as nações não vão perguntar isso. Por que perguntariam onde está o seu Deus? Como se Deus não vê, Deus é surdo, Deus é ausente, Deus não se interessa. Não, 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 não. Ele está dizendo, meu Deus, não é assim não. O meu Deus se interessa, o meu Deus me ama, o meu Deus se envolve na minha vida, o meu Deus tem o melhor pra mim? Essa é a ideia aqui, dessa pergunta, dessa interrogação. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? Ele responde, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Eita, Jesus, receba essa. Para quem questiona a sua fé, para quem questiona o seu Deus, a resposta aqui é, o nosso Deus está no céu. Em outras palavras, ele está no lugar de comando. Ele está sentado no alto e sublime trono. Meu Deus está no céu. Ele é o governador dos ares. Ele é o Senhor de toda a criação. E ele só faz o que lhe agrada. Acabou. Se você não gostou, você pode dizer para um amigo, isso é seu problema. Eu quero que agrada a Deus. Deus responde na hora certa, na semana certa, no mês certo. Deus faz conforme lhe agrada. Então, eu tenho que ter essa fé. Eu sei que às vezes eu quero que Deus faça desse jeito. Deus me responda, hoje é hoje do jeito que eu quero. Mas nem sempre é do jeito que eu quero. Mas aqui, o que está acontecendo é que eu preciso ter uma fé vivida de tal forma de que mesmo que Deus faça diferente do que eu quero, eu continuo crendo. Eu continuo, sabe, buscando a Deus. Acreditando no Senhor que o melhor Ele sabe. O melhor Ele sabe. E Ele diz assim, então, meu Deus está no céu e Ele faz. Em outras palavras, Ele opera, Ele age. Meu Deus age. Agora Ele age conforme lhe agrada. Agora Ele compara o Deus do céu com os ídolos. E olha só o que está escrito aqui. Reciclo 4. Os ídolos das nações são prata e ouro. Obra de mãos humanas. Tem boca e não falam. Esses ídolos que têm, essas imagens que têm, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm até mãos esculpidas, mas não apalpam. Têm pés, mas o ídolo não sai andando. Interessante. Som nenhum lhe sai da garganta. Fala nada, você não ouve um som. O ídolo está lá, 20 anos, no mesmo lugar. Só nenhum sai da garganta. Então Ele está comparando aqui, o meu Deus tem olhos e vê. Meu Deus está no céu e Ele faz tudo que lhe agrada. Ele tem ouvidos, Ele ouve a oração. Ele tem boca e fala o nosso coração. Ele tem mãos e Ele faz milagres. Ele fecha a porta, Ele abre a porta. Conforme lhe agrada. Meu Deus está agindo. Quem pode dizer comigo? Meu Deus está agindo. E aqui, o que é tremendo aqui é o seguinte. O versículo 8 é muito forte, muito forte esse versículo. Ele diz assim, Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. A Bíblia diz aqui, Tornem-se semelhante ao ídolo. Aqueles que fazem, que fabricam o ídolo, com o gesso, com barro, com pedra, com ouro, com prato. E torne-se semelhante ao ídolo, aqueles que confiam nos ídolos. Está escrito aqui. As pessoas que confiam em ídolos, conforme esse texto aqui na Bíblia, está dizendo, eles se tornam semelhante ao ídolo. Eles são cegos, surdos, mudos, não conseguem apalpar nada, não conseguem realizar. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo assim, espiritualmente é assim. A pessoa espiritualmente cega, espiritualmente surda, ela não tem um discernimento espiritual. E a Bíblia diz, olha só, receba agora. A Bíblia diz que a gente se torna semelhante àquele em quem confiamos. Então, se você confia em Jesus, significa que você também vai se tornar semelhante a Jesus. Significa que você também vai ter o discernimento de Jesus. Você vai ter os olhos de Jesus. Você vai ter a audição de Cristo. Você vai ter a palavra de Cristo em sua boca. Não é tremendo isso? Maravilhoso essa aplicação, esse entendimento. Quem aqui quer ser mais como Jesus? Amém? Então, aqui a palavra do Senhor é, Deus vai se manifestar. Deus vai agir. As pessoas vão ver. Mas eu não vou adorar ídolos e imagens que foram feitas pela própria mão do homem. Não. Eu não quero me tornar espiritualmente surdo, cego, mudo e etc. Eu quero ter olhos para ver as obras de Deus, mãos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mãos para fazer a obra de Deus. É isso que eu quero. Quantos aqui confiam em Deus? Vou fazer uma pergunta. Deus não tem uma imagem. Não existe nenhuma imagem de Deus. Deus proibiu a Israel, o povo que Ele levantou, para fazer uma imagem. Primeiro porque não tem nem como fazer uma imagem, porque Deus é Espírito. se Deus quisesse, que fizesse uma imagem dele, quem Ele é, então Ele teria se revelado de uma forma diferente. Mas Ele é um ser espiritual. Deus não precisa de uma imagem para ser acreditado. Você não tem uma imagem de Deus, mas você acredita nele, não acredita? Você confia nele, não confia? Então, aqueles que confiam se tornam semelhantes. Cada dia que você confia em Deus, mais semelhante a Deus, você vai se tornar. Amém? Qual é a nossa oração hoje? Dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Mesmo que eu não consigo Te ver, eu consigo crer. Mesmo sem conseguir Te ver, eu consigo crer. porque as pessoas fazem ídolos e imagens porque elas precisam tocar. Elas precisam sentir ali o toque do ídolo para acreditar em algo. Senhor, eu não preciso tocar. Eu preciso ser tocado. Eu não preciso ver para crer. Eu confio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus poderoso. O Senhor não tem como se limitar. O Senhor não tem como se limitar e entrar dentro de uma estátua, de uma imagem. Não, o Senhor, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é um Deus que não é um Deus que tem uma imagem. Não existe nenhuma imagem, ó Deus. Qual imagem da terra, Senhor, poderia Te representar de uma forma justa e digna? Nenhuma imagem. Impossível ter alguma. Ó querido Deus, em nome do Senhor, nós queremos declarar. agora, livra cada um de nós. Livra cada um de nós de seguirmos ídolos, de seguirmos, ó Deus, ídolos que não vêm, não falam, não ouvem. Quem sabe o ídolo de alguém é o ouro e a prata, conforme está escrito aqui. Liberta essa vida, meu Deus, liberta essa pessoa agora. Todo nível de idolatria caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo nível de idolatria caia por terra. Às vezes você não tem um ídolo de gesso ou de madeira, mas o ídolo talvez é você mesmo. Você se tornou um ídolo no seu próprio coração. Você sempre vem em primeiro lugar, não? E Deus é segundo ou terceiro, não? Diga, Senhor, toda idolatria saia da minha vida. Eu rejeito agora todo nível de idolatria, em nome de Jesus. Eu não quero ser espiritualmente cego. Tira a minha cegueira espiritual. Ora comigo, diga, tira a minha cegueira espiritual. Tira a minha surdez, Senhor Deus, espiritual. Tira, Senhor Deus, tudo que é impedimento e limite, ó Deus, em nome de Jesus. Eu vou confiar em Ti, no Deus vivo, todo poderoso. Eu vou confiar em Ti. E a cada dia, eu quero ser mais semelhante a Ti. Cada dia, eu quero estar mais perto, mais próximo de Ti. em nome de Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor. E eu declaro sobre o Teu povo. Tua paz, Tua bênção, eu declaro sobre o Teu povo agora, Senhor Deus. A Tua força sobrenatural. Eu declaro, Senhor Deus, nós não precisamos ver para crer. Nós cremos, e por isso veremos, as Tuas maravilhas. em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, amém, amém. Eu não preciso ver, ter um ídolo para crer, não. Não. Eu só preciso crer para ver, porque quando eu creio, eu verei a glória de Deus. Amém? Obrigado por você fazer parte dessa oração. Obrigado por você fazer parte desse devocional, onde existe um ensino, uma palavra para cada dia da semana. Que Deus renove as suas forças. Faça parte desse projeto. Me ajude a propagar essa palavra. Se inscreva no canal. E receba tudo que Deus separou para você através desse instrumento aqui, a bênção do dia. Compartilhe o link para amigos. Faça um comentário. Tira dez segundos. Eu sempre digo, tira dez segundos, porque é rapidinho. Dez segundinhos, você escreve algo ali e dê um like. Dessa forma, essa oração vai chegar a mais pessoas. E tem muita gente que está precisando. Tem muita gente que está perdida na idolatria. Que Deus livre todos. e que cada um encontre o verdadeiro Criador. Em nome de Jesus. E te amo, no amor de Jesus. Beijos e bênçãos. E até amanhã. Shalom.